Os crimes eleitorais são condutas proibidas por lei, que corrompem o processo eleitoral e prejudicam a democracia e a representatividade do povo. As ações podem resultar em consequências graves, como cassação de candidaturas e mandatos, além de multas e até prisão. Entre os principais crimes eleitorais estão a compra de votos, a utilização de recursos públicos em campanhas, divulgação de notícias falsas, boca diurna, doações ilegais e assédio eleitoral. Os candidatos também não podem fazer showmícios, disparar mensagens em massa pela internet, fixar propagandas em ônibus, distribuir brindes e usar outdoors e telemarketing, além de outras proibições. Para denunciar as irregularidades, o eleitor tem como aliado o aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral. Para baixar o app de graça e seguir as instruções, é preciso anexar imagens do possível crime eleitoral. Todas as denúncias são cadastradas e enviadas para a Justiça Eleitoral, de acordo com o município e apuradas pelo Ministério Público. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Pedro Paulo de Medeiros, que está aqui no estúdio. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. É o que agradeço pela oportunidade. Boa noite. Você é, me permita chamar de você, porque você é novo demais, né? Você é criminalista, né? E é dessa área de crime eleitoral também. Sim. Define para a gente o que é um crime eleitoral. Bom, o crime eleitoral, nós vimos agora há pouco, são aqueles crimes previstos no Código Eleitoral, são crimes que são cometidos e que violam aquela máxima que nós temos numa sociedade moderna, democrática, como a brasileira, de que todos têm o direito de votar, todos e todas, e não somente de votar, votar sabendo em quem votar, com informações verdadeiras. Então, em uma sociedade como nós temos no Brasil, todos e todas podem votar sem qualquer tipo de pressão, sem qualquer tipo de opressão e mais, eles têm o direito de ter acesso a todas as informações verdadeiras e acessíveis sobre os candidatos. Pode parecer que eu estou falando óbvio, mas há sociedades ou países ou estados em que isso não acontece. Então, quem tenta violar essas regras constitucionais, comete um crime eleitoral que estão previstos no Código Eleitoral. E isso é apurado por polícia, polícia federal. Agora, doutor, a gente viu ali na reportagem que o Pardal é um aliado do eleitor, até mais para facilitar essa denúncia de forma... Não está disponível agora para denúncia eleitoral, não é isso? Isso, não, ainda não está. A Justiça Eleitoral em Goiás, quem organiza as eleições é o Tribunal Regional Eleitoral, não é? O TRE Goiás, cujo presidente é o desembagador Luiz Cláudio. Então, a partir da próxima semana, pelo que eu tive notícias, o Pardal, o sistema Pardal já vai estar disponível para a população. Mas mesmo agora, nesse período em que o sistema Pardal não está disponível, a população pode se denunciar quando perceber alguma irregularidade, sendo crime ou irregularidade, que há irregularidades que não são crimes, mas quaisquer irregularidades, a população pode denunciar à Polícia Federal, ao Ministério Público Eleitoral e à própria Justiça Eleitoral. Não pelo aplicativo Pardal, mas pode fazer uma reclamação, um e-mail ou um ambiente, no próprio site do Tribunal Regional Eleitoral, há um ambiente para fazerem comunicações e denúncias, mesmo que não seja no Pardal. O Pardal é um facilitador, mas a qualquer tempo as pessoas podem fazer denúncias à Justiça Eleitoral. Você disse que esses crimes são investigados pela Polícia Federal, mesmo sendo uma eleição municipal? Sim, porque quem organiza as eleições no nosso país, no âmbito municipal, estadual ou distrital, e federal é a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral é um ramo da Justiça Federal, especializada em eleições. Então, como é Justiça Federal, quem atua como fiscalizador é o Ministério Público Eleitoral e quem apura, quem investiga é a Polícia Federal, porque é a Polícia Judiciária da Justiça Federal. Sim, Polícia Federal. Doutor, para até mesmo informar o eleitor que pode ter dificuldade em usar o próprio aplicativo, como é feita essa denúncia? Ela pode ser anônima? Quanto mais provas, por exemplo, foto, vídeo, que agora todo mundo tem um celular na mão, estiver ali, é melhor? Orienta o eleitor para a gente, por favor, a respeito dessa denúncia. Bem, o eleitor ou a eleitor que tiver notícia de alguma irregularidade, pode usar o equipamento Pardal a partir da próxima semana. E quanto mais informações ele puder enviar, tanto melhor. Fotos, datas, horários, nome de testemunhas, geolocalização, tirar foto não só do que está acontecendo, alguma entrega irregular, algum outdoor, algum material, mas também nome da rua, se você tiver um indicativo da rua, da cidade, tanto melhor. Às vezes a pessoa não quer se identificar, é compreensível, e o Pardal aceita a denúncia sem identificação e ele mantém o anonimado. Isso prejudica a denúncia, não? Não, não prejudica a denúncia, ela é processada do mesmo jeito. Só que a Constituição, nós sabemos, não aceita processos ou denúncias anônimas. Então, o que acontece? Você envia informação pelo Pardal, anonimamente, se for o caso, se for essa a opção, e aí a Justiça Eleitoral vai fazer uma análise preliminar, antes de instaurar qualquer coisa, para saber se há um mínimo de embasamento naquilo ali, ou se é só uma perseguição. Há pessoas que fazem denúncias absurdas, que não existem, em verdade, só para prejudicar o outro. A propósito, se a pessoa mente nessa denúncia, esse tiro pode sair pela culatra? Ele também pode ser autuado? Pode acontecer alguma coisa com ele? Excelente pergunta, e ponderação. Algumas pessoas acham que hoje, no mundo eletrônico, virtual, de internet, podem fazer e falar o que quiser, que ninguém vai chegar até ele. Não. O que você faz na internet é absolutamente rastreável. Em português, claro, as pessoas descobrem que foi você, que postou, ainda que você não coloque seu nome, ou ainda que você use um pseudônimo, ou um nome falso, as pessoas chegam até você, porque há como rastrear e identificar quem postou. E aí, se você mentiu ou postou uma fake news, isso é crime, vão atrás de você. E se você fez até mais que isso? Se você acusou ilegalmente, ou mentindo com relação a uma terceira pessoa, dizendo que essa pessoa cometeu um crime qualquer, você pode ser processado por um crime que se chama denunciação caluniosa, cuja pena é autismo, que é você fazer uma falsa comunicação, acusar alguém falsamente de cometer um crime, isso é muito grave e muito sério. Então, não pense que internet é mundo e terra sem lei. Não é. Rapidinho que está acabando, fake news, a divulgação da fake news também é crime. É crime e isso é punido, e nós estamos vendo várias pessoas que foram punidas com fake news, não só as pessoas que fizeram fake news e que não são candidatas, mas também os candidatos. Quem fizer fake news pode ser punido com pena de prisão, porque é crime sim. Eu estou perguntando, desculpa, é da divulgação, porque às vezes não foi eu que menti, foi mentira e eu só reproduzi. Quem repercute comete o mesmo crime de quem divulga. Quem cria comete um crime e quem repassa também comete o mesmo crime. A grande discussão é, ah, eu repassei, mas não sabia que era mentira. Ah, então você vai provar isso já no meio de um inquérito, de uma ação penal, mas vai todo mundo junto e vai provar que ele não sabia que era mentira, que ele só repercutiu. Ainda tem muita fake news, né? Ah, não, tem muita fake news, ainda mais com esse ambiente de internet hoje. Tá certo. Eu não sabia, não, Collin. Doutor Pedro Paulo Medeiros, muito obrigado pela entrevista e bom trabalho aí nessa campanha. Muito obrigado, eu é que agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição. Excelente noite a todos vocês, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa sorte durante a campanha. Muito obrigado. E o Goiás Record termina aqui, você fica agora com o Jornal da Record. Boa noite. Logo depois tem Força de Mulher e Gênesis. Ótima noite. E aí E aí E aí E aí E aí